Autoriza o árbitro, a saída é do Santa Cruz, bola rolando, décima segunda rodada Vamos ver o Jailson, bonito drible do Jailson, drible curtinho, abertura pro Robinho de novo Robinho correu, chegou, passo fácil pelo Igor Fernandes, mandou direto, Igor deu soco, deu rebote, o chute do William Maranhão mandando por cima, de pé esquerdo William Maranhão veio pro rebote, na boa chegada do Santa, de um lado pro outro, invertendo, o Robinho passou bonito pelo Igor Fernandes aqui, e foi uma defesa com um certo risco, Robinho, lançamento, que bola, do outro lado dominou, pintou o Pipico, gol do Santa Cruz, Pipico, pra abrir o placar, que lançamento, hein, que lançamento, o Robinho capricha, o Pipico, condição legal, Tonhão não achou nada no alto, hein, e o Pipico domina, pra bater no cantinho, pra tirar do alcance do goleiro Igor, lançamento, toque do Jailson, o goleiro pegou, tá voltando pro gol, Pipico, gol, é do Santa, e olha o Pipico de novo, a noite é dele, Pipico pra fazer mais um, o Jailson ia tocando por baixo do goleiro, o Igor conseguiu evitar, e ele ainda tava voltando pro gol, gol sem goleiro, o Tonhão ficou ali paradão pra tentar evitar o gol do Pipico no rebote, e não conseguiu, Pipico de pé direito. A Lan Vieira ali, põe, bateu, Igor com a pontinha nos dedos, bota pro escanteio, que defesa do Igor, hein, e o ABC vai dar a saída pra mais 45 minutos, e agora, será que dá contra-ataque, será que o Robinho consegue acelerar pra cima do Guedes, Robinho levou pra dentro, que lançamento, que bola esticada pro Jailson, invadiu o Jailson, gol do Santa Cruz, Jailson, pense num contra-ataque fulminante, perfeito, o Robinho lançou, o Jailson ganhou na corrida, fugiu da falta, conseguiu ficar em pé, e tocou no cantinho, na saída do Igor. Contra-ataque, Arthur Rezende, lá na ponta, pro Augusto, que entrou agora, pintou o quarto, direto, direto pra fora o chute do Augusto, ABC vai ficando aberto, vai tomando contra-ataques. É, é o risco que tem que correr, né? Rodrigo Rodrigues volta pra ajudar a defesa, o Robinho cobra curtinho, escanteio curtinho, Robinho de novo, pé direito, vem mandar, fechado, Sandoval passou, bate no travessão! Ela pinga na área e bate no travessão do Igor! Tenho a impressão de que o Sandoval não tocou nela, ele foi pra desviar, mas acho que não conseguiu. Passou o Augusto, hein? Passou o Augusto, passou bonito pelo Samuel, invadiu, o cruzamento não foi muito bom, a bola mesmo assim chegou, William Aranhão, ajeitou pra trás, é pro Robinho, vai encarar, Robinho, pé direito no canto, na trave! Robinho mandou duas na trave nesse segundo tempo! E depois, o Alan Vieira toca por último e é tiro de meta! Deu sorte o Robinho, duas bolas na trave, a primeira naquele cruzamento que acabou pingando direto, e a segunda foi agora, ó, bela jogada do Augusto, o William Aranhão não consegue bater de primeira, dá uma ajeitada, o Robinho manda no cantinho direito! Charly está ali na marcação, a bola chega pra trás, vem devolução, Matheus Carvalho no cruzamento, Rodrigo Rodrigues! Meteu a cabeça, a bola foi pro outro lado e foi o último lance do Frasqueirão, é fim de jogo, vitória enorme do Santa Cruz!